Tu tá de sacanagem com a minha cara? Não faz isso Tu tá de sacanagem com a minha cara? Não, você que deve tá Não, pô, não pode, não tem como Você tá me irritando Eu que tô te irritando? Tá Então o problema é seu, segue a sua vida Então eu também fico sozinho Então eu também fico sozinho Sabe que tu tá mais? Ela não para de me perturbar Mesmo depois do que eu disse Não adianta me ligar Nem me seguir no Twitter O que rolou, o que rolou já passou Rola pra frente e a vida que segue Cada um na vida tem o que merece Agora minha ex vai escutar umas verdades Aquelas sacanagem vai ficar, vai ficar Vai ficar, vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Agora minha ex vai escutar umas verdades Aquelas sacanagem vai ficar, vai ficar Vai ficar, vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Agora minha ex vai escutar com mais verdade O que eu tô falando é a pura realidade Aquelas sacanagem vai ficar na saudade Agora minha ex vai escutar com mais verdade Aquelas sacanagem vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Se tu duvidava do mingau Não dá pra voltar atrás Agora é tarde Ela não para de me perturbar Mesmo depois do que eu disse Não adianta me ligar Nem me seguir no Twitter O que rolou já passou Rola pra frente e a vida que segue Cada um na vida tem o que merece Agora minha ex vai escutar com mais verdade Aquelas sacanagem vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Vai ficar na saudade Vai ficar na saudade E aí Vai ficar na saudade